Olá pessoal, tudo bem com vocês? E bem-vindo de volta à Receita de Mãe. E a nossa receita hoje, pessoal, é um pouco diferente, que na verdade, gente, eu ainda não coloquei o nome. É isso mesmo. Então, comenta aí nos comentários que nome você daria para essa sobremesa. Vai três tipos de creme. Gente, eu só garanto que é uma delícia, super fácil de fazer e vale a pena vocês estarem conferindo. Mas antes, se vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, divulgue com os amigos e não esqueçam de estar clicando no sininho para vocês receberem todas as notificações que todos os dias eu estou postando novidade para vocês. Então, vamos começar a nossa receitinha. E para começar a nossa receita, na panela, nós vamos colocar uma lata de leite condensado, duas colheres de sopa de amido de milho. Vamos mexer bem. Misturei bem. E 500 ml de leite. E agora, vamos também acrescentar uma caixinha de creme de leite. Agora, vamos mexer novamente. Vamos ligar o fogo e vamos mexer até engrossar. Tá vendo, pessoal? O nosso creme já engrossou bem. Tá vendo? Agora, a gente vai desligar o fogo e vai deixar esfriar para dar continuidade à nossa receita. Bom, pessoal, eu tenho essa travessa aqui. E agora, nós vamos colocar o nosso creme que já esfriou. E agora, nós vamos levar na geladeira por duas horas e depois voltamos para dar continuidade à nossa receita. Vamos lá! Bom, gente, agora nós vamos fazer o nosso segundo creme. Então, aqui na panela, vamos colocar 300 gramas de chocolate meio amargo. E uma lata de creme de leite. Vamos acender o fogo e vamos mexer até derreter completamente o nosso chocolate. Tá vendo, pessoal? Já derreteu completamente o nosso chocolate. Agora, vamos deixar esfriar bem para dar continuidade à nossa receita. E o nosso creme está bem frio, tá, gente? Ó, o nosso chocolate. Por favor, gente, não põe morno para não estragar, né, o nosso primeiro creme. Então, tem que estar bem frio. Então, vamos colocar aqui por cima. Vamos espalhar delicadamente. Vamos levar novamente na geladeira, só que agora por uma hora e depois voltamos. Para dar continuidade à nossa receita. Vamos lá! E para o nosso terceiro creme, nós vamos colocar na panela uma lata de leite condensado. Vamos estar acrescentando duas colheres de sopa de amido de milho. Vamos mexer bem. Uma caixinha de creme de leite. E também meia xirca de chá de coco ralado. E uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Vamos mexer, né? E agora vamos acender o fogo e ficar mexendo até engrossar. Então, pessoal, já engrossou o nosso creme, tá vendo? Tá bem grosso. Agora vamos desligar o fogo. Vamos deixar esfriar para dar continuidade à nossa receitinha. Bom, gente, ficou por uma hora na geladeira. O nosso terceiro creme já está bem frio, tá, pessoal? Tem que estar bem frio. Vamos colocar por cima aqui com muito cuidado. Devagar, né? Agora, com o auxílio de uma colher, nós vamos espalhar delicadamente. E agora, novamente, nós vamos levar na geladeira por duas horas. Porque esse creme aqui, pessoal, ele também tem que estar bem firme para a gente continuar com a nossa receitinha. Então, vamos lá. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a nossa gelatina. Aqui eu tenho 200 ml de água bem quente, tá, fervida. Ela está bem quente. Vamos colocar aqui um envelope de gelatina sabor morango. Vamos mexer até dissolver. Tá vendo? Dissolveu completamente. Agora vamos colocar 200 ml de água bem gelada. Vamos mexer. Vou pôr aqui na palma da minha mão, ó. Ela ainda está um pouco morna, tá vendo, pessoal? Então, como ela está morna, nós vamos deixar esfriar bem para dar continuidade à nossa receita, tá bom? É só aguardar. E o nosso creme já ficou na geladeira. Está bem firme, tá vendo, pessoal? Ó, está firme, firme. Agora nós vamos decorar com morango. Dessa forma aqui, ó. 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 E agora nós vamos jogar nossa gelatina Que tá bem fria, tá pessoal? E agora vamos levar novamente na geladeira Aproximadamente pessoal De uma às duas horas Pra nossa gelatina ficar bem firme, tá? Vamos lá Bom gente, e aqui está pronto, né? A nossa sobremesa de morango Olha só como que ficou, gente Se não vale a pena, fala sério, né? Então agora nós vamos cortar um pedaço Para experimentar essa delícia Vamos lá E olha só pessoal Vou colocar aqui no prato Bom pessoal, eu coloquei aqui no prato E olha só essa sobremesa Então agora vamos experimentar essa delícia? Vamos lá E agora chegou a hora boa de saborear Se deliciar Com essa sobremesa pessoal Olha só Vamos lá Hummm Essa combinação desses três creme E essa gelatina de morango por cima Ficou perfeito Uma sobremesa pessoal Que olha Vocês vão surpreender a todos, viu? Mais um pouquinho Hummm E essa foi a nossa receitinha de hoje Super beijos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau